Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Marco Milani E o assunto é bem atual Nós vamos perguntar a ele Sobre o espiritismo é apartidário Nós estamos em época de eleições E é perigoso É perigoso porque também Ele pode ser um trampolim Não é para o voto? Exatamente, dona Nina Infelizmente as pessoas estão confundindo O papel do espiritismo E o papel dos centros espíritas Como se fosse um processo de visibilidade Para alguns partidos Algumas pessoas Que supostamente Têm pretensões políticas O espiritismo ele não tem Nenhuma conotação político partidária Tanto é que ele reúne pessoas Dos mais diferentes matizes ideológicos Ele não faz distinção O problema é que as pessoas Querem usar o espiritismo para defender As suas posições particulares Ideológicas e querem transformar A casa espírita em palanque Para as suas próprias ideias Meu Deus, a casa espírita em palanque Quais os requisitos devem ser exigidos Para eleger-se um candidato Que atenda às necessidades De seus eleitores O primeiro ponto a se perceber É que no caso de uma eleição Nós estamos escolhendo alguém Para ocupar um cargo público Para gerir uma comunidade Uma cidade Ou para tomar decisões nesse sentido O primeiro ponto é Será que essa pessoa é competente No que ela pretende fazer? Porque não adianta a gente achar Que basta ser espírita, por exemplo Para ser um bom candidato De maneira nenhuma De maneira nenhuma Tem que ser competente E o exemplo que nós sempre usamos A senhora também compartilha Do mesmo exemplo Se nós vamos fazer alguma cirurgia Algum procedimento médico Nós estamos preocupados No que no primeiro momento? Que o cirurgião seja alguém competente Que saiba o que esteja fazendo E se ele for espírito ou não Isso é a segunda Não me importa Desde que ele seja alguém competente As pessoas querem eleger Para o cargo público Muitas vezes Alguém que seja Que partilhe das mesmas crenças Enquanto religião Tá Mas e enquanto Crenças de gestão Do ente público Será que ele sabe Qual é o nível Que ele pretende ter De apoio Para a intervenção Maior ou menor Do Estado Na vida das pessoas Qual é o grau De comprometimento Que ele vai ter Para defender As liberdades individuais Como é que ele vai As propriedades Inclusive Os contratos Como é que a gente vai eleger Alguém que se diz Espírita Por exemplo Mas é a favor De uma série De posições ideológicas Que desvirtuam E pelo contrário Fomentam Desarmonia Social Nós temos que entender Que não existe Um vínculo Entre espiritismo E correntes ideológicas Partidárias Isso é muito bom Ter consciência Porque Às vezes A pessoa se ilude Que vai escolher Um candidato Espírita Porque é religioso Lá Ele não tem que falar De religião Ele tem que falar Ele está sendo Pago pelo povo Para ser Aquele que Eleito Faça Um bom Governo Daquilo que Então Ele não precisa Quem deve dirigir Saber de espiritismo É o dirigente Da casa espírita É o dirigente Da casa espírita Com esses caracteres É possível apontar Um candidato ideal Que você falou O ideal Obviamente Alguém competente Comprometido Com posições De gestão Que o eleitor Acredite Serem as mais corretas E que seja Obviamente íntegro Outro ponto Também Interessante É que muita gente A gente acha que ao escolher Um candidato espírita Então você está dando Um atestado de integridade Para esse cidadão Que ele vai ter A vida pública dele Idoneamente Trabalhada e tal Não é Não basta a pessoa ser íntegra Todos tem que ser íntegros E não é só o espírita Todos tem que ser íntegros Todos temos que ser E não é o rótulo Que faz alguém ser íntegro também Se isso fosse Nós não teríamos Dentro da casa espírita Divergências Nós sabemos que dentro da casa espírita Há líderes Dirigentes Que brigam entre si Então por que Se eles brigam dentro da casa espírita Não tem integridade É o ser humano É a socialização necessária Nós temos que nos socializar Então essas diferenças de opinião São saudáveis São saudáveis O que a gente tem que tomar cuidado É justamente a pessoa querer Levar o nome O rótulo espírita Para defender posições político-partidárias Estamos em vésperas Às vésperas de eleger o congresso Que vai votar temas delicados Como a liberação do uso de armas Por exemplo Isso confere responsabilidade ao nosso voto Porque a gente muitas vezes Vai eleger E observamos isso em muitas pessoas Aparentemente pela postura Pelo rosto Mas não por aquilo que ele imagina Ou que promete fazer Não é? São as propostas Não é? Por isso nós temos que conhecer As propostas dos nossos candidatos Para a gente votar Nas propostas do candidato Porque não adianta a gente votar em alguém Porque acha que a pessoa é simpática Mas ele tem propostas Que contrariem aquilo que nós acreditamos Então tem que ser exatamente O conhecimento Daquilo que o candidato Tenha de capacidade E como ele pretenda interagir Nessas decisões Muitos candidatos São reeleitos Inúmeras vezes Realizando muito pouco Das promessas Que fizeram aos seus eleitores Acabam se perpetuando Na inutilidade De quem é a culpa? Dele que não tem um progresso ativo Ou nossa? Porque não o acompanhamos O problema é conseguir diferenciar Quem está mentindo Quem está falando a verdade Uma vez que o candidato Ele se propõe a fazer alguma coisa Ele até pode se propor Naquele momento a fazer Mas na hora de efetivamente Trabalhar por aquilo Se outras variáveis Estiverem envolvidas Talvez ele não priorize Então o ser humano Ele não tem A gente não pode ter a segurança De eu voto neste Porque eu sei que na hora H Ele vai fazer aquilo Quantas pessoas nós conhecemos Que na hora H Não fizeram aquilo? O próprio Jesus Com o Pedro Mas depois o Pedro voltou atrás O não envolvimento No uso de argumentos Que nada presta Na política Favorece alguém ou algo Como agora Nós estamos assim Às vezes nós ouvimos as pessoas Vou rasurar meu voto Ah, eu não vou votar mais É omissão também, não é? É, e não adianta nada Não adianta nada anular o voto Porque não vai acabar a eleição Não vai alterar o resultado No sentido de Fazer uma nova Um novo pleito O que vai fazer é favorecer Quem está na frente Porque os votos nulos Não são computados Então quem está na frente É como se tivesse Um fortalecimento maior O que é importante É a pessoa saber Que ela tem a oportunidade De votar Se ela vai votar ou não É livre-arbítrio dela Mas que ela tem esse direito E que ela precisa saber Se manifestar de maneira coerente Precisa E quais são os deveres Dos espíritas Em relação à política? Veja Isso é uma pergunta perigosa É perigosa Porque as pessoas confundem Política com partidarismo Muitas vezes Todos nós atuamos politicamente Ao viver em sociedade Sempre Ao viver em sociedade Ao viver em sociedade Nós já estamos atuando politicamente Então o nosso dever Como espíritas Politicamente É servirmos de exemplos Naquilo que nós acreditamos Então nós temos que ser exemplos Na sociedade Daquilo que nós Defendemos como princípios e valores E sermos reconhecidos Como bons cidadãos E bons espíritas Porque deveriam ser a mesma coisa É Até aumenta a nossa responsabilidade Não é Marco? Porque Você vota Num candidato Com o rótulo De ser espírita Você está pondo Como um padrinho A doutrina Exato Não é o rótulo Que faz ser um bom candidato Claro Se fosse assim Nós temos outros partidos Oriundos de denominações Cristãs Por exemplo É E nós sabemos Que esses partidos Eles estão Muitas vezes Com uma proposta Extremamente elevada Moralmente Mas na prática A gente vê Que algumas dessas pessoas Talvez se desvirtuem No meio do caminho E ele leva o nome Da denominação religiosa Que ele está Entre aspas Comprometido Agora Existem bancadas Nomeadas pela religião Sim Que seguem seus deputados Por exemplo O espiritismo Deveria ter sua bancada Para defender seus interesses Não deveria Porque nós vamos ter contradições Como é que a gente vai colocar Numa bancada espírita Uma votação Por exemplo Que diz respeito A um desses temas polêmicos A gente vai ter Dentro do movimento espírita Pessoas que são contra Ou a favor Porque isso faz parte Do livre-arbítrio Das pessoas Claro Claro Então E não existe voto De cabresto No espiritismo Nós votarmos Porque alguém nos manda Votar Então como nós temos Livre-arbítrio É muito natural Que as pessoas Divirjam Em termos de opinião Mas continuam Todas espíritas O que não pode acontecer É achar que o espiritismo Tem que votar Nesta ou naquela proposta Como se isso fosse Algo legítimo Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos conversando com Marcos Milana Agora, dirigentes espíritas Podem se manifestar A sua opção política Em nome da instituição que dirige E por que não pode? Porque nós temos observado isto A opinião do dirigente espírita Pode influenciar Não pode, Marcos? Pode, porque ele é visto como referência Então, se na casa espírita Que é o ambiente onde as pessoas vão Supondo tratar de Questões espíritas Se aquele que está ali Numa posição de autoridade Direcionar Ou influenciar De alguma maneira Em prol De candidatos Ele está fazendo propaganda E ele está Assumindo uma responsabilidade Que não deveria Porque na casa espírita Não existe preferência Político-partidária Mas isso Quando se pergunta O dirigente deve ter Sua opinião própria Como cidadão Como cidadão Não como dirigente De casa espírita É Ele não pode falar em nome Da casa espírita Exatamente Ele fala em nome naturalmente Se perguntarem Em quem a senhora vota? Em quem você vota? Exatamente Mas isso não recomenda Mas isso não recomenda Que ele tenha que votar Exatamente Porque as pessoas Muitas vezes Essas pessoas que dizem Em quem vão votar E querem se servir Da sua posição Dentro do movimento espírita Para influenciar outras pessoas Para votarem junto com ela Ela está fazendo um papel Muito ruim Porque ela está desvirtuando O livre-arbítrio Das próprias Das pessoas Achando que Ela pensa certo E quem pensa diferente Está pensando errado E era o caso de dizer Eu voto é secreto E eu não devo falar Não é? Aí depende da situação Se nós Por exemplo Nas redes sociais Nas redes sociais Nós podemos colocar Em quem nós vamos votar Nas propostas Nós somos contrários Mas como cidadãos O problema é Colocar isso como espírito Mas a rede social Por exemplo Ela pode contribuir Para puxar votos Pode Mas se nós nos colocarmos Como cidadãos Nós entendemos Que o outro Tem todo o direito De divergir Inclusive Nós respeitamos O problema É quando alguém Quer falar Em nome do espiritismo Marcos Você tocou Num problema delicado Porque eu tive Por exemplo Na casa Companheiras Que através Da internet Particamente Se degladiavam Quando foi o caso Da Dilma E do Lula Era este Era aquele E elas E elas Desempenhavam Um cargo Desempenham Eu tive que Chamá-las E dizer Olha Vocês têm Toda a liberdade De fazê-lo Mas por favor Quem tiver um cargo Na casa E quiser fazer Este tipo de campanha Através da rede social Deixe o cargo Quando começa A influenciar Quando começa A influenciar Inclusive Eu também conheço Uma situação Onde um Por imaturidade Uma pessoa Que se diz Dirigente espírita Ele simplesmente Deixou de conversar Com outros dirigentes De outras casas Pela bandeira partidária Porque Ah Eu não converso Com fulanos Desse partido Ora Se você Está num ambiente espírita Não importa Qual bandeira partidária Você defenda Espírita é espírita Mas ele quis Segmentar Inclusive Tem algumas pessoas Dentro do movimento espírita De maneira totalmente Desequilibrada Tentando adjetivar O espírita Aí começam Espírita progressista Espírita conservador Espírita não sei o que Para criar divisão Para criar divisão Porque ele traz Uma ideologia Por trás Que é típica De fazer essas divisões E para criar conflito E querem transportar Isso para dentro Do espiritismo É Você veja Nós estamos fazendo Um programa Realmente Não expondo Situações Que já passamos Por elas Porque todas as eleições São semelhantes É O candidato Ele vai muitas vezes Na igreja católica No centro espírita Na procissão E na sessão mediúnica Ou na evangélica Ele está procurando votos E nós temos que Preservar A doutrina Não é Marcos E é uma doutrina As pessoas querem Dividir e classificar Os espíritas Conforme a bandeira Ideológica Que defende As casas espíritas Que se proíbe Dentro da casa espírita Por exemplo Na nossa Vão distribuir Células na porta Pois é Inclusive Eu sugiro Ao nosso Público Que verifiquem A lei eleitoral Porque tem uma distância Mínima Entre aquele que quer Distribuir propaganda eleitoral Na porta do centro espírita Consultem isso E vocês vão ver O que a lei eleitoral diz Nas redes sociais É possível entrar Em contato Com outras realidades E também Em verdades Sobre política Por exemplo Como elas podem Influenciar Nossas decisões E como escapar delas Porque este é o problema Às vezes Os incautos Entram numa E dizem Não, mas O Marcos pôs E às vezes Também nem é A sua opinião Exatamente Ou repliquei O que alguém disse É Quando as pessoas Confundem E não verificam A legitimidade A validade Das informações Ela está sujeita A ser um instrumento De replicação De notícia falsa Inclusive Com conotações Muito negativas Para efeito De responsabilidade Espiritual Porque tudo Que nós divulgarmos De maneira falsa A gente é responsável Por aquilo também Quando essa propaganda Entra nas casas espíritas A responsabilidade É do dirigente Nessa questão Por exemplo É natural Ou às vezes Até que uma pessoa Que frequente a casa Se candidate Pode acontecer Pode, né? Tem o direito É uma profissão A política também Claro Se na casa espírita Existe o médico O mecânico O pintor Por que não o político? Claro E é importante também É interessante na verdade Dona Nena Porque nesse momento A gente sabe Que tem alguns espíritas Que procuram fomentar Ou pelo menos Dar visibilidade Para os candidatos espíritas Que estão participando Mas não é porque ele é espírita Que se vota neles, né? Eu mesmo Como Na minha posição Eu não escolho O candidato Pelo rótulo religioso A primeira coisa Que eu escolho É o partido Que ele está afiliado Qual partido ele está Porque tem partidos Que eu tenho Afinidade com a agenda programática E tem partidos Que eu não tenho afinidade Se um amigo meu Do centro espírita Vai se candidatar Mas ele vai por um partido Que eu não tenho afinidade programática Eu não vou votar nele Lógico Ele é meu amigo Mas eu não vou votar nele Vou votar naqueles que eu acho Que são mais condizentes Com o que eu acredito Em termos de gestão da sociedade Veja Nós não estamos dizendo Que não se vote No candidato espírita Absolutamente Agora O que a gente observou Que às vezes Pode desmoralizar O espiritismo Com atitude Se ele vai se eleger Através da religião Este que é o problema Usando o espiritismo Como o trampolim Para suas pretensões pessoais Agora Nós temos muita divergência Até neste sentido Por que? Porque eles acham Ora Se na igreja Outras igrejas Por exemplo Tem suas bancadas religiosas O espiritismo Perde E não ter a sua Pois é Mas é porque Não tem pontos O espiritismo Não defende Programas partidários Uma questão Bem interessante Dona Lina Dessas polêmicas A redução Da maioridade penal Por exemplo Tem espíritas contra E espíritas a favor A bancada iria Votar como? Não tem posição unânime O que existe É nós entendemos Que cabe ao cidadão Se manifestar E o espírita Na casa espírita Ou na sociedade Ele compreende O livre-arbítrio Dos outros E não vai fazer Com que o outro Que não pense como ele Seja uma pessoa A ser desprezada Ou a ser ignorada Agora Existe também Muitas vezes Ao defender esse ponto Entre aspas Da candidatura Espírita Na política Se fala em Doutor Bezerra Que Doutor Bezerra Foi político Sim, não só ele Outros também E outros também Mas Bezerra então Estaria errado Ao entrar na política? Foi opção dele Foi opção dele Não é porque Bezerra Foi político Que todo mundo tem que ser político Porque foi o cidadão Bezerra de Menezes Que se posicionou Dessa maneira E achou que poderia Contribuir com a sociedade Agindo como político E ele vai responder Para sua própria consciência O grande ponto É nós não termos Uma linha De achar Que todo espírita Tem que seguir Algum tipo de caminho E votar Em bloco Nós temos Divergências De posicionamento Graças a Deus Na época de Kardec Kardec Era uma pessoa liberal Kardec Obviamente tinha Todo um Contexto de Kardec Na época Ele não entrou Em conflito Nunca Com diferentes Pensamentos Sociais Porque naquela época Do século XIX Estavam eclodindo Ideias De reformas sociais Eclodindo ideias Que se contrapunham Ao que já existia Todas essas pessoas Poderiam ser espíritas Inclusive Os revolucionários Ou os não revolucionários Todos poderiam ser espíritas Porque não é isso Que caracteriza o espírita Mas E Kardec Se relacionava com todos Com todos Não era porque Só podia ser espírita Quem fosse determinada Linha ideológica Então a pergunta Política Pode separar os espíritas Porque a gente vê Que por exemplo Há aquela Contraversa Ah Mas Ele é Nosso candidato E por que Não seu Eles acham Maravilhoso Aquele que ele escolhe E eu posso Não achar Isso Pode haver Separação Eu acho que a separação Vem da imaturidade Do espírita Em compreender O livre-arbítrio Do próximo Porque nós temos Livre-arbítrio E nós devemos Respeitar as opiniões Mesmo diferentes Das nossas A pessoa sendo espírita Ou não Então só vai haver divisão Quando nós Trazemos isso Para o lado pessoal E aí sim O orgulho E o egoísmo Faz com que nós Nós nos afastemos Daqueles que não pensam Como nós Quais devem ser As ações A serem desenvolvidas Para que esta separação Não ocorra Porque Estamos em véspera De eleições E a gente sabe Que normalmente Os diálogos De futebol E política Se esquentam Na hora Que nós Nos reunimos Então Religiosos Espíritas Na hora Votação E opiniões Para que nós Não nos tornemos Pessoas em conflitos O que devemos fazer? Deixar a paixão de lado E pensar Porque quando nós Trazemos as emoções Para decidir O que nós vamos fazer Não tem como Nosso nível evolutivo Porque nós temos Muita coisa ainda A aprender Achar que já temos Maturidade suficiente Para trabalhar Alguns assuntos De divergência Sem ter Algum tipo De reflexo Negativo Nós temos Que aprender Com os nossos erros Nós temos Que respeitar Os desejos E as intenções Do próximo Mas colocando A nossa consciência Sempre em plano Superior Nós temos Que responder Para a nossa consciência Se eu fosse o outro Eu gostaria Que fizessem o que Comigo? Que me respeitassem As minhas opiniões Então é assim Que a gente tem que tratar Quem não pensa Como nós Mas não quer dizer Que nós vamos Abrir mão Das nossas defesas Daquilo que nós Consideramos certo Em termos de gestão Da sociedade Você escreveu Um artigo Muito bonito Para um jornal Aqui em São Paulo Sobre ser político E ser espírita Isso Então nós devemos ser Um político espírita Ou um espírita político? É Nós somos cidadãos E como cidadãos Nós estamos Politicamente Atuando constantemente Se somos espíritas Ou não É uma decisão Nossa também E que não cabe A nós julgarmos As decisões Em termos Do outro cidadão Pelo fato De ele ser Político De ele ser Espírita ou não O mais importante Dona Nena É nós trabalharmos Para uma sociedade Melhor Da maneira que nós Acreditarmos Isso mesmo Com sinceridade Se o outro acredita Que vai transformar A sociedade Para o lado bom Mas também Para o outro caminho É a opção dele É a opção dele Mas aí Nós não temos Que trazer para nós O monopólio Da verdade Muito obrigado Marcos E você veja Nós usamos O nosso entrevistado Num tema Bem Atuante E realmente Perigoso Mas Nosso programa É isto Nós te agradecemos Obrigado Até a próxima semana Se Deus quiser Amém Amém